Música Para o negativo, já! Os 6 anários! Essa é uma obra exclusiva, 4 maças, que ainda possui o registro do livro dos récords que foi executado em 2 aviões em 2006, na Academia da Força Aérea. Trata-se de uma palavra que exige bastante perigoso. E esse é o que? Estabeça para baixo. Os palmos de gol ficam invertidos.